Gente, agora chegou uma hora... Eu adorei essa história. É ótimo, ele é ótimo. Eu adorei essa história. As pessoas, durante todas as temporadas do Cabral, elas vivem pedindo pra gente participar do programa. É. Então a gente preparou. Nem sei se isso vai dar certo ou não, a gente vai tentar. A gente vai fazer um quadro com a ajuda da plateia, pela primeira vez. Eu vou precisar de duas pessoas aqui em cima pra vir aqui pra mostrar algum talento. Boa. Mas tem que... Não pode ter vergonha, levanta a mão quem quer participar. Ninguém. Duas pessoas. Aqui. Vamos aqui. Duas pessoas. Eu vou na pessoa que sentou minha frente. Eu vou na pessoa que sentou minha frente. Exatamente o que a gente precisa. Deixa pra vir pra gente. Ó, tem duas pessoas. Vem cá, vem você. Vamos levantar. Ali. Tudo bem? Você já vem vindo, tá? Vem pra cá, fica à vontade. Você tá bom, você também. Como você tá esperando? Fica à vontade aí, irmão. Será? Melhor agora o celular. Ah, sua louca. Você tá bom o seu nome? Você é muito bonito. Oi? Gessé. Gessé. Gessé, é bíblico. Seu nome? Elaine? Elaine. Eu tenho que humil que é Gessé. Elaine, também bíblica, não. Acho que conheceu Moisés, mas não foi citada. Você, no time de cá, do Ventura, você... Vamos organizar os times? Vamos. Passa pra lá. Muito bem. Depois que eles fizerem os seus talentos, o grupo deles vai ter que imitar o talento deles. Oi? O que que tu faz, irmão? O que que você faz, amor? Você não dá mortal, não, né? O que que você faz? A mulher fala, e aí, Thiago, se liga, falta. Caralho. Vamos. Ela vira pro Ventura e fala, não é tão difícil. Elane, qual que é seu talento? Quase? Dançar. Eita. Se deu bem, hein, Thiago? Ah, e eu? E eu? Você dança, mas você dança qualquer coisa. Qualquer coisa. É mesmo? Dança da chuva, faz aí. Eu tô sentindo o clima meio seco. Vamos começar com a Elane, então. Vamos pôr uma música. Elane, arrega. Vamos pôr uma música pra Elane dançar. Nossa, sua louca! Eita! Toma! Ó, aqui no meio, sem vergonha, hein, Elane? Brilha. Vamos lá. Com certeza, Elane. Deu tudo certo, hein, Elane? Solta. Deu tudo certo. Vai lá. O que vai ter que fazer? Isso aí eu peguei, viu? Agitação! Virou uma aula de zumba? Muito bem. De boa. Tá assim, é que eu sou dança. Ok. Aventura, quero ver ele arrasando. Boa lência pra eles. Aê! Muito bem. Palmas pra Elane. Palmas pra Elane. Gostei muito, Elane, mas agora... Ótimo, Elane. Na hora que ia ficar difícil, parou graças a Jeová. Não, não. Eu quero que vocês imitem a Elane daqui a pouco. Vem pra cá, Jessé. Jessé. Já tinha andado de avião? As perguntas do Silvio Santos. Já tinha andado de avião? Você já andou de avião? Não. Você já repetiu de ano? Também. Você lembra o que ele perguntava? Vamos lá. Jessé. Na minha batalha de Pokémon, eu escolho o Jessé. Vai! Jessé, qual que é você que tá lendo? Vai, Elane! Eu faço rima de proviso. Pinta! Toma essa confiança aí. Que isso, hein? Dá um tema, dá um tema. Dá um tema? Não, a plateia dá um tema pro Jessé. Fala da... O tema é Cabral, boa. Cabral. Urbanismo, urbanismo. Fechou. É isso, peraí. Demorou fácil também. Não, relaxa, Cabral. A proclamação da República. Cabral, Cabral, vamos lá. Ó, pode... Todo mundo na palminha. Pode? Vai! Peço licença aqui, pra minha aventura. É meu rap aqui na base, do Thiago Ventura. Vou te dizer que o Brasil, o país, o carnaval. Mas tem bagunça, isso tudo é culpa do Cabral. Vou te dizer, meus truta, pra falar que aqui é rap. Vai desenvolver a guiziana aqui. Não tem moleque, então satisfação. Vou te dizer de coração, mas vai ganhar do seis. Você vai dizer, caralho, chuzão. Nós vamos ganhar. Nós vamos fazer a mesma coisa. Achou eu. Tá tranquilo, porque... Vou tentar, vou tentar. Pera. Porque o que importa... Nossa, gente, que plateia imparcial. Nossa, como vocês conseguem disfarçar quem vocês gostam mais. Agora é que vem o pulo do gato, do Jump of the Cat, que é o seguinte. Ah, vocês vão ter que imitar o talento da... Mas pode ser um só, tipo, o Ventura dança. Não. Eu não sou bom nisso de dançar. Eu sei, é por isso mesmo que você vai pra lá. Põe aquela música de novo. Beleza. Meteu a música, valendo! Vai, Rodrigo, vai! Vai, Mestre! Pera aí, vamos. Aqui, vamos. Só pra dançar. Tá bom, tá bom, tá bom! Vai! Vai, Rodrigo! Vai, vai, vai! Nós vamos vencer, que eu vou ter que imar. Não, não tá indo, não. É por... Vai! Vai, Rodrigo! Valeu! Muito ruim. Maravilhoso, Elayne. Alô, você que curte a Copa do Cabral no CometCentro, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. Arroba CometCentroBR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, CometCentro. Vai, Rodrigo! Vagano, vamos! Vagano. 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 É por... Valeu! É por... Vagano.